Olá, aqui é o Rafael e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como antecipar a sua aposentadoria e ainda eu vou te mostrar a incrivelmente simples matemática que prova ser possível você se aposentar em até 10 anos como aconteceu com o Mr. Money Mustache, que se aposentou aos 30 anos e escreveu o artigo que foi inspiração para esse vídeo embora a habilidade de se aposentar de forma antecipada pareça um objetivo inimaginável para a grande maioria das pessoas o método se resume a uma única coisa você precisa investir dinheiro para que esse dinheiro cresça ainda mais com o poder dos juros compostos quando o seu capital investido for tão grande a ponto de você conseguir pagar todos os seus gastos mensais com a rentabilidade dos seus investimentos aí você está apto a se aposentar esses investimentos podem ser em renda fixa, em ações, em imóveis ou qualquer outro tipo de investimento que coloque dinheiro no seu bolso agora vamos ir um pouco mais a fundo e entender quando você será capaz de se aposentar o conceito mais importante aqui é saber quanto você consegue economizar em relação a quanto você ganha ou seja, quanto você ganha menos o quanto você gasta se você gasta 100% do que você ganha você nunca será capaz de se aposentar pois você nunca conseguirá investir dinheiro que mais tarde vai ganhar dinheiro para você quando você estiver aposentado agora, se você gastar zero do que você ganha você pode se aposentar agora mesmo pois, de alguma forma, você já está conseguindo viver sem precisar ganhar dinheiro entre 0% e 100% é a porcentagem que representa a quantidade de anos que você vai precisar para conseguir se aposentar para esse exemplo, vamos imaginar que você consiga fazer investimentos com rentabilidade de 5% ao ano acima da inflação o que é conservador e que, quando você se aposentar irá usar 4% ao ano do patrimônio acumulado conforme esse gráfico encontrado lá no artigo do Mr. Money Mustache se você conseguir economizar apenas 10% do que você ganha você será capaz de se aposentar seguramente depois de 51,4 anos se as suas economias são de 25% você pode se aposentar depois de 31,9 anos agora, se você consegue guardar até 50% do seu salário poderia se aposentar em 16,6 anos e se, de alguma forma, você consegue guardar 75% você poderá pendurar as chuteiras em até 7,1 anos a pergunta que fica é como que isso é possível? imagina o seguinte o João, ele ganha 48 mil reais por ano ou seja, 4 mil reais por mês mas, ele é esforçado e consegue economizar 50% do que ganha ou seja, 24 mil reais por ano 2 mil reais por mês nessa nossa super simples matemática o João poderia se aposentar em apenas 16,6 anos como? vou usar esse simulador do site Clube dos Poupadores para te mostrar economizando 2 mil reais por mês a uma rentabilidade de 5% ao ano acima da inflação durante um período de 16,6 anos o João terá acumulado aproximadamente 600 mil reais esse montante, tirando 4% ao ano acima da inflação trará uma renda passiva de 24 mil reais por ano para o João ou seja, 2 mil reais por mês em outras palavras nesse cenário, o João poderia se aposentar 16,6 anos depois de ter começado a guardar 50% do que ganha e investir em ativos que rendam pelo menos 5% a mais que a inflação importante chegar a esse nível de guardar 50% do que você ganha provavelmente não é fácil em uma sociedade como a nossa que nos influencia constantemente a consumir cada vez mais mas, eu acredito que seja possível para muitas pessoas dispostas a fazer boas decisões evitar endividamento e viver de forma mais simples o que eu realmente quero que você entenda é o seguinte tão importante quanto ganhar mais pelo seu trabalho é o quanto você consegue economizar e investir então, se você quer se aposentar em 10 anos a matemática nos diz claramente que você precisa aguardar e investir 66% do seu salário agora eu quero saber você gostou desse vídeo? então, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou e se você gostou mesmo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais